Cremos na inspiração divina, verbal e plena da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta e neste momento estamos dando início ao mais novo trimestre de 2017. Já estamos alcançando o terceiro trimestre deste ano, irmãos, estudando a preciosa Palavra de Deus. E para este trimestre nós temos reservado para nós os mais belos temas e preciosos para a nossa edificação cristã e crescimento espiritual. O tema deste trimestre nos traz uma riqueza inigualável, que vamos falar sobre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Os comentários é do pastor Ezequiel Soares, um profundo teólogo das Sagradas Escrituras. E eu convido você para estar conosco em mais este trimestre, aprendendo a Palavra do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a lição que vamos estudar é a lição de número 1, que tem o tema Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais. Sejam bem-vindos na preciosa Paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, para darmos início à lição de hoje, sendo que o texto bíblico base desta lição está registrado na 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. É importante lembrarmos que o apóstolo Pedro, na sua 2ª Epístola, capítulo 2, verso 21, Com respeito às Sagradas Escrituras, ele nos diz o seguinte, Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como a lição de hoje nos traz o tema Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia, é importante, antes de tudo, nós compreendermos a estrutura da Bíblia que temos em nossas mãos nos dias atuais. Amados, é bom lembrarmos que Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, queria que a sua palavra não somente ficasse guardada pelos homens por meio da sua própria experiência com Deus e pela tradição falada, isto é, aos pais, os pais contando aos seus filhos, mas Deus ordenou a Moisés, escreva isto para a memória em um livro, Êxodo 17, versículo 14, Ordem esta que foi depois repetida durante 1.600 anos por um valor aproximado de 40 homens inspirados por Deus e assim surgiu o Livro de Deus, a Palavra de Deus ou as Santas Escrituras como conhecemos nós, que nós chamamos de Bíblia, né, de Bíblia. A Bíblia, amados, divide-se em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia toda, ela consiste em 66 livros, sendo que 39 livros é do Antigo Testamento. E 27 livros faz parte do Novo Testamento. Estes 66 livros, que foram escritos no espaço de 16 séculos e tiveram cerca de 40 autores, consiste em um grande milagre. Querendo ou não, é um grande milagre. Porque este livro, que foi escrito em épocas diferentes, em culturas diferentes, muitas vezes em países diferentes, em lugares diferentes, nesse espaço de 1.600 anos, que formam a nossa Bíblia, é um grande milagre da parte de Deus. Porque os seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto provando que um só os dirigia no registro da revelação divina. Como disse o apóstolo Pedro, que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Então, como que pode? Escritores que pertenciam às mais variadas profissões e atividades, que viveram e escreveram em países, em regiões, em continentes diferentes, distante um dos outros, em épocas e condições diferentes, amados irmãos. É um milagre da parte de Deus ou não é? Pois bem, como já dissemos, o Antigo Testamento contém 39 livros. E ele foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que estão em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do exílio babilônico. Há também algumas palavras persas. Os seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem. Ou seja, lei, história, poesia e profecia. O grupo ou a classe poesia também é conhecida, amados irmãos, por devocionais. Então, veja bem, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é conotado como lei, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Núrdios de Deuteronômio, se formam, então, o Pentateuco. São comumente chamados de O Pentateuco. Esses livros, eles tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. A parte da história compreende 12 livros, que são os livros de Josué ao livro de Esther, que ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. Ou seja, no período da teocracia, que foi o período sobre os juízes, no período da monarquia, sobre Saul, Davi e Salomão, no período da divisão do reino e cativeiro, que contém o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria, e Judá levado em cativeiro para a Babilônia, e também compreende o período pós-cativeiro, sobre Zorobabel, Esdras, Neemias, em conjunto com os profetas, seus contemporâneos. Outro grupo são os livros de poesias, que são os cinco livros de Jó a Cantares de Salomão, que são conhecidos como livros poéticos, não porque sejam cheios de imaginações e fantasias, mas devido ao gênero do seu conteúdo. São também chamados devocionais. E o outro grupo compreende os livros conhecidos como profecia, que são 17 livros, ou seja, são proféticos, livros proféticos, que compreendem 17 livros, quando falamos dos profetas maiores e profetas menores, sendo que cinco são profetas maiores, e os outros 12 são considerados como profetas menores. Os profetas maiores é de Isaías a Daniel, cinco livros, e os profetas menores de Oseias a Malaquias, doze livros. Os nomes maiores e menores não se referem, logicamente, ao mérito ou notoriedade do profeta, mais o tamanho dos livros e extensão do ministério profético. Agora, veja bem, é importante também falarmos aqui, nesta introdução, sobre o que compreende. Já falamos, o Antigo Testamento consiste em 39 livros e o novo 27 livros, formando assim a Bíblia com 66 livros. Número de capítulos do Antigo Testamento são 929 capítulos, e o Novo Testamento compreende 260 capítulos, formando o total de 1189 capítulos na Bíblia Sagrada. Número de versículos no Antigo Testamento consiste em 23.214 versículos do Antigo Testamento, e no Novo 7.959 versículos no Novo Testamento, formando um total de 31.173 versículos na Bíblia Sagrada. O livro central do Antigo Testamento é o livro de Provérbios, e o central do Novo Testamento é a segunda carta de Paulo aos textos alunicenses. E os livros centrais da Bíblia completa é Miqueias e Naum. O capítulo central do Antigo Testamento é Jó capítulo 29, e o capítulo central do Novo Testamento é Romanos capítulo 13 e capítulo 14. E o capítulo central do livro todo da Bíblia, amados irmãos, é o Salmo 118. Tá ok? Muito bem. Sendo assim, amados irmãos, nós vamos então dar sequência aos nossos estudos para compreendermos melhor a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Pois bem, amados irmãos, dando continuidade sobre a estrutura das Sagradas Escrituras, nós agora falaremos um pouco sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, que se compõe de 27 livros, foi escrito em grego. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Não do grego clássico, dos eruditos, mas no do povo comum, que é conhecido como grego koiné. Os seus 27 livros também são classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem, ou seja, inclui biografia, história, epístolas e profecia. O terceiro grupo também é conhecido como, no caso das epístolas, são conhecidos como doutrina. Então, o primeiro, biografia, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e o seu glorioso ministério. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinópticos, devido ao paralelismo que há entre eles. os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, amados irmãos. Todos os livros que precedem tratam da preparação para a manifestação do Senhor Jesus e o que lhe seguem são explicações da doutrina de Cristo. O segundo grupo é conhecido como História. É o livro de Atos dos Apóstolos. Assim como o Antigo Testamento contém a parte histórica do Antigo Testamento, o Novo Testamento contém o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, onde registra a história da Igreja Primitiva, o seu viver, a propagação do Evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido, em Atos 1, versículo 8. O terceiro grupo são conhecidos como Epístolas, e no seu total são 21 epístolas ou cartas, que vão de Romanos a Judas, e elas contêm a doutrina da Igreja, sendo que nove dessas cartas são dirigidas a Igrejas, de Romanos a II Tessalonicenses. Quatro delas são dirigidas a indivíduos ou a pessoas. Duas a Timóteo, uma a Tito e outra a Filemón. Uma delas é dirigida aos Hebreus Cristão, que é a carta aos Hebreus. E sete delas são dirigidas a todos, ou seja, são conhecidas como cartas universais, indistintamente, que é Tiago, I e II Pedro, I e II e III de João, e Judas, que são conhecidas como cartas universais ou gerais, apesar de duas delas, II e III de João, serem dirigidas a pessoas. E o último grupo consiste na profecia, que é o livro de Apocalipse ou Revelação, que trata da volta pessoal do Senhor Jesus Cristo à Terra e das coisas que precederão a esse glorioso evento, amados irmãos. Nesse livro, vemos o Senhor Jesus vindo com os seus santos. Aliás, a lição de hoje, no primeiro tópico, que fala sobre revelação e inspiração, o comentarista, Pastor Ezequiel Soares, diz, a palavra revelação, que vem do termo apocalipsis, em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu, que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Amados irmãos, então, na profecia, nós temos o livro de Apocalipse, ok? Os livros do Novo Testamento também não estão situados em ordem cronológica, assim como o do Antigo Testamento. Nenhum deles estão situados em ordem cronológica, sendo que um dos primeiros livros que acredita-se que foi registrado é o livro de Jó, no livro de Jó, que foi escrita cerca do ano de 1500 a 1600 a.C. Amados irmãos, qual o valor de um livro? Capa, volume, acabamento ou conteúdo? Qual é o valor? A Bíblia não é um mero livro, mas sim o livro de valor. Exatamente. Seu conteúdo ultrapassa todos os limites do homem, suas palavras vieram do céu. São palavras que produzem vida. Desde o princípio, Deus estabeleceu que suas palavras fossem escritas em um livro. Havia em Israel outros livros, principalmente o livro histórico dos reis. Entretanto, o livro que trouxe avivamento em Judá foi o livro do Senhor, conforme estudamos no trimestre, no segundo trimestre, a respeito do rei Josias. Ao retornarem do cativeiro, os poucos judeus que vieram a Jerusalém fizeram um grande ajuntamento na praça, conforme Neemias capítulo 8, onde Ézras, o sacerdote, trouxe o livro de Deus e abriu-o diante do povo, o que trouxe um grande despertamento para o povo de Deus. Amados, nos dias do profeta Jeremias, Deus ordenou que sua palavra fosse escrita num livro, Jeremias 36, verso 2, e fossem lidas diante do povo. Daniel descobriu o número de anos do cativeiro pelos livros. Certamente, o livro dos profetas e começou a orar para a libertação do povo do cativeiro. O Senhor Jesus, nós sabemos, Deus, ele deu importância, o valor e valor ao livro divino em Nazaré. Foi à sinagoga e leu o livro do profeta Isaías aos ouvidos de todo o povo, conforme Lucas capítulo 4. Deus, na sua sabedoria, proporcionou uma coleção de livros para o seu povo em todo o mundo, que é a Bíblia. Apóstolo João, capítulo 21, versículo 25, ele disse, todas as coisas fossem escritas, não caberia tanto livro no mundo. Amados, o valor da palavra de Deus é um valor inestimável. A Bíblia sagrada tem um valor como alimento. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é como mel, é como leite, e assim por diante. A palavra de Deus, ela tem um valor como um guia para todos nós. Amados, é sublime quando nós falamos das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, em sua perfeita unidade, só pode ser explicada como um perfeito milagre de Deus. Por quê? Porque a maneira como foi escrita sobre diversas circunstâncias, e tudo com perfeição uniforme, em mensagem, em conteúdo, só pode ser considerada como um livro divino. Aleluia! Ninguém sabe como estes 66 livros se encontram num só volume. Isto é obra de Deus. Qualquer outra obra literária nas circunstâncias da Bíblia seria como uma verdadeira confusão. Num período de quase 1.600 anos, os escritores inspirados, vivendo sob diversas circunstâncias, e em lugares diferentes, distintos, distantes, um dos outros, escrevendo em duas principais línguas, trouxeram-nos a revelação divina em hebraico e grego. Deus usou para escrever sua palavra homens de atividades variadas. Amados, razão que encontramos na Bíblia diversos tipos de linguagem na Bíblia. Então, veja, Moisés, ele era, por exemplo, um cientista. Josué era, por exemplo, um soldado. Davi era pastor de ovelhas e depois se tornou rei. Salomão era rei e poeta. Amados, Isaías era estadista e profeta. E Daniel? Daniel era um ministro do rei. Zacarias, Jeremias, eram profetas. Amós era boieiro e cultivador de sicômoros. Amados, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Paulo, por exemplo, era doutor da lei. Mas Deus usou cada um deles com atividades diferentes, em tempos diferentes, para escrever as sagradas escrituras, para que hoje tivéssemos em nossas mãos a preciosa palavra de Deus. Nenhum homem ímpio, justo, piedoso, ou mesmo judeu, seria o autor da Bíblia. Certamente esses homens não fariam um livro que falasse dos seus fracassos, das suas derrotas, dos seus pecados, de suas idolatrias e rebeliões contra Deus. Mas, amados, Deus verdadeiramente é o autor deste livro maravilhoso e infalível que revela a salvação, libertação e transformação do homem em uma nova criatura. As evidências confirmam o efeito e a influência da Bíblia sagrada em pessoas e nações. A palavra de Deus tem influenciado e tem melhorado o mundo pelo caráter que molda na vida das pessoas. Muitos que dantes foram incrédulos, indiferentes, viciados, idólatras, supersticiosos, que aceitaram este livro sagrado, que começaram a ler a palavra de Deus, foram por ele transformados. Aleluias! Foram por ele salvos, foram por ele libertos e santificados. Glória a Deus! Nenhum outro livro tem poder de transformar pessoas, de transformar lares e até mesmo nações como a preciosa palavra de Deus. A mensagem das Sagradas Escrituras, amados irmãos, apresenta Deus como Criador e Senhor de tudo, apresenta sem reserva a verdade e a realidade do pecado, nos apresenta o plano da salvação para os homens. A Bíblia tem mensagem para os dias atuais, sem dúvida que a palavra de Deus tem mensagem para os dias atuais. diz o escritor aos hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem esperança para os nossos dias. A Bíblia tem salvação para os nossos dias. A Bíblia também abrange salvação para o futuro. A Bíblia tem santificação para os nossos dias, amados irmãos. e para concluirmos e fecharmos aqui com chave de ouro, nós sabemos sobre a inerrância das Escrituras. Como assim? Inerrância, irmãos, não significa que os escritores eram infalíveis, mas que seus escritos foram preservados de erros. inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras entendidas no sentido que foram empregadas, não expressava erro algum. Sim, o conceito de inerrância das Sagradas Escrituras contrariam alguns críticos modernos, por exemplo, que não aceitam a infabilidade das Escrituras. Tais críticos julgam haver erros nas Escrituras em razão de encontrarem nelas palavras divinas e humanas. Para nós que cremos na inspiração plena das Escrituras, estamos convictos que as dificuldades nela encontradas não representam erros e geralmente são explicadas pelos textos paralelos encontrados em toda a Bíblia, ou seja, a Bíblia responde à própria Bíblia. A verdade divina revela nas Escrituras e nos apresenta de modo explícito, de modo certo e transparente. O ensino genuíno das Escrituras não tem discrepâncias doutrinárias. É único em todo o mundo e adaptável a qualquer cultura. As Escrituras é a infalível palavra de Deus. A sua infabilidade tem sido alvo de muita contestação, especialmente entre os chamados racionalistas que idolatram a razão humana sem perceber que ela é falha, afirmam que o racionalismo científico com seus médutos de estudo e pesquisa é capaz de analisar e responder todas as indagações do homem. A ciência é incapaz de estudar elementos que não são pesados ou medidos como a alma humana. Portanto, o poder sobrenatural das Sagradas Escrituras não pode ser analisado em tempo algum em laboratório porque se refere a algo espiritual. Amados, indiscutivelmente, a Bíblia tem dupla autoridade. A autoridade divina que é demonstrada pela infabilidade das Escrituras uma vez que elas têm origem em Deus e é a expressão de sua mente. A autoridade humana é reconhecida pelo fato de Deus ter escolhido pelo menos cerca de 40 homens os quais receberam sua palavra e a transmitiram na forma escrita. Glória seja dado ao nome do Senhor para sempre. E lembre-se, amados irmãos, a inspiração divina se conserva em outras línguas. Desde os tempos do Antigo Testamento até os dias atuais, Deus se manifestou e se manifesta a cada um dos seus servos e das suas servas no seu próprio idioma. Que Deus abençoe e até a próxima. Música 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 Música